Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu já estou aqui dentro do menu do jogo, na aba do passe de batalha Porque eu quero mostrar todos os itens do Superman que vão ser liberados daqui 62 dias Como dá pra ver aqui no canto direito embaixo, eles estão chegando em 62 dias Então aproximadamente 2 meses contando a partir de hoje E olhem só todos os itens do conjunto do Superman Aqui então tem a skin dele, a skin pertence a raridade da DC, obviamente Aqui tem o spray, você também vai poder desbloquear o emoticon do Superman A mochila dele, que é o planeta diário, bem legal E aqui então tem o gesto embutido, identidade secreta, que é a contragem de fato do Superman Ou seja, a skin é essa aqui do Clark Kent, a skin normal dele de humano, vou dizer assim E o gesto embutido então, a gente vai poder se transformar durante a partida no Superman E aqui também na página 2, tem mais itens do conjunto Tem a asa delta, que é a capa dele, olhem só que legal Eu acho muito trico o Epic Games coloca a capa sendo uma asa delta Também tem o estandarte, tela de carregamento, a picareta, que é a ferramenta de coleta Claro, também da raridade da DC E por fim, tem o estilo dele da sombra, que eu sinceramente achei insano demais E esse estilo dele você vai poder tanto utilizar na skin do Clark Kent, a skin normal Como também a versão dele do Superman, tá ligado? E manos, vamos ser bem sinceros, essa versão do Superman da sombra ficou irado demais Eu curti muito, quando o Epic Games lançou skins das sombras Eu achei o estilo bem legal no Superman, ficou muito insano mesmo Lembrando que os itens vão ser liberados somente daqui a 62 dias Aí você me pergunta, tá aí, quando eles forem liberados, como que a gente vai conseguir pegar eles? Bom, provavelmente através das estrelas de batalha também Porque se a gente voltar aqui e a gente ver as recompensas extras dos itens do passe, skins e tudo mais A gente libera estilos extras com estrelas de batalha também Aqui é um detalhe importante, a gente só consegue os estilos extras comprando todos sem itens do passe e batalha comum No meu caso aqui eu preciso comprar mais 92 recompensas para estar liberando essa página E conseguir então comprar os estilos extras A skin da Sunny tem um estilo praiana, que ficou bem legal Aqui tem um spray, eu acredito Aqui tem um estilo da skin da Slone, listras, também muito show Um novo estilo pro Joey, arenito Aqui também tem um estandarte pra você pegar Um emoticon E aqui tem também o estilo da guitarra arrasadora, o estilo bis E aqui na página 2 tem outros estilos Do Gujimon, acho que é assim que se fala no coelhão Tem o estilo dele com máscara, que fica muito legal, esse que eu gostei bastante O estilo mecha brilho do Zig, você também libera aqui na página 2 O óculos escuro da Doutora Slone Aqui tem outro ícone de estandarte do Rick O estilo Rick Tóxico, você libera aqui com 20 estrelas de batalha Aqui tem um emoticon e também um spray Ou seja, se todos esses estilos extras a gente consegue comprando com estrelas Provavelmente o Superman vai ser a mesma coisa Então daqui 62 dias os estilos deles vão ser liberados Pra você poder comprar aí com as estrelas de batalha também Então já vai neopando bastante aí o seu nível Conseguindo bastante estrelas Porque daqui 62 dias todos os itens vão ser liberados E se você já tiver preparado, você consegue comprar os itens Até mesmo no primeiro dia E só pra finalizar aqui o assunto de itens Eu quero falar sobre um pacote gratuito Que foi liberado nos últimos dias Aí pra galera que possui a Playstation Plus Esse pacote foi liberado alguns dias atrás Eu tinha esquecido de falar sobre isso Mas se você tem a Playstation Plus Você já pode resgatar na loja da Playstation Se você não tinha percebido Esse pacote completamente de graça Que tem uma mochila e essa skin Então uma skin gratuita, claro Uma parada muito legal Então lembrando novamente Se você tem a Playstation Plus Não perca tempo caso você não resgatou esse pacote Pra você resgatar hoje mesmo Lembrando que esses pacotes geralmente Ficam um certo tempo só disponível Então aproveite pra você pegar hoje mesmo de graça Na sua conta, tá? E manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre um item que foi vazar Um item bem diferente Que vai ser lançado pelo jeito muito em breve Olhem só o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter Esse item na verdade é um alien parasita E ele já descobriu algumas paradas interessantes do item Olhem só Eles são planejados para serem itens Com uma pilha máxima de dois Eles desovam ao redor do mapa em ovos que eclodem Então tem uma informação interessante E eles grudam na sua cabeça E você perde 30 de vida Mas com isso você pode correr mais rápido E também pular mais alto E você pode removê-los com fogo, água ou com dano Também foi vazado já os sons desse alien parasita Que eu já vou colocar aqui pra vocês Então tipo assim, já foi encontrado detalhes do item Os sons dele A imagem como dá pra ver na tela Então provavelmente esse alien parasita Vai ser lançado nas próximas semanas O meu palpite é que ele já vai ser lançado na semana que vem E como se trata de um item com essa temática alienígena Eu achei bem bacana E manos, não me parece ser um item tão ruim assim Porque eles grudam na cabeça, você perde dano Mas você pode correr mais rápido Pular mais alto O que é uma parada boa até de certa forma, tá ligado? Então tá aí pra vocês saberem que muito em breve Esse alien parasita pode ser lançado E agora eu vou colocar alguns sons deles aí pra vocês conferirem Olhem só O que é isso? Então tá aí né, o item pode ser lançado muito em breve Como eu disse, o meu palpite que vai ser na próxima semana Mas por enquanto nada confirmado Assim que de fato a data de lançamento for anunciada For vazada Eu vou comentar aqui com vocês E olhem só, manos, outro assunto É sobre o bug de presentear o passe de batalha No início da temporada a gente não conseguia presentear o passe Por isso a opção tinha sido reabilitada Logo em seguida a opção foi reabilitada no PC E recentemente, ontem no caso Essa opção de presentear foi reabilitada no Playstation 4, Playstation 5 e Android Ou seja, no momento Somente a galera que joga no Xbox Series S e X E Xbox One e Nintendo Switch Não conseguem utilizar essa função de presentear o passe Então assim que for solucionado nessas plataformas também Eu vou atualizar vocês no canal E outra coisa que a Epic Games avisou no Twitter É que eles removeram os discos voadores Nas listas de partidas competitivas De acordo com eles É que é para melhorar o desempenho do servidor Em partidas de alto nível Continuaremos monitorando essas listas de partidas Durante a pré-temporada competitiva Então se você joga bastante modo arena, campeonatos Agora você não encontra mais os discos voadores Nessas listas de partidas, beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos Que eu falei aqui E se você curtiu os itens do Superman ou não Eu sinceramente gostei muito do estilo sombra dele Lembrando que todos os itens vão ser liberados Daqui a aproximadamente dois meses Então como eu disse, já é bom vocês irem acumulando estrelas de batalha Se você gostou muito aí dos itens Para quando chegar perto e da date do lançamento Você já estar preparados para pegar os itens O mais rápido possível na conta E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes Se você conhece algum amigo Que possui Playstation Plus E nem sabia que foi liberado na última semana Para ele ficar sabendo então Que agora já pode resgatar Um pacote que tem uma mochila E uma skin completamente de graça Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!